Eu sou o Newton Barbosa. A gente começou a utilizar o Bling através de um cupom de desconto de uma pessoa que eu sigo na internet. No começo, o sistema intimidou bastante a gente em relação à quantidade das funções e o que é possível de fazer com ele. E somente depois que a gente passou a utilizar outras plataformas além do Mercado Livre é que houve a necessidade real de utilização do sistema. E aí a gente explodiu a ponte e teve que implantar e fazer tudo o que foi necessário para fazer emissão de nota fiscal. Desde a coisa mais simples, elementar o cadastro do produto, fazer anúncios através do Bling. As coisas não nascem assim, geralmente os anúncios nascem na plataforma e depois é que você tem acesso a um ERP e aí você vai começar a se preocupar como é que eu vou aproveitar o que está lá na plataforma para trazer para o Bling. Então você importa o que está na plataforma para o Bling e aquilo vira a sua base para você exportar depois para outras plataformas. A coisa está evoluindo. A gente faz hoje controle de estoque através do Bling nas diversas marketplaces que a gente atua. Um elogio, um complemento aí para o pessoal do Bling. O suporte técnico deles é sensacional. Nunca me deixaram na mão. Tudo o que você precisa, eles estão sempre aptos a te atender. Então isso, eu espero que a equipe seja reforçada e que ofereça cada vez mais suporte. Como sugestão que tenha a cada 15 dias uma sessão via Zoom ou qualquer outra plataforma dando os passos básicos para quem está iniciando no sistema porque como a funcionalidade é grande ele realmente assusta quem está iniciando. Mas no mais o sistema funciona muito bem atualiza o estoque online nas plataformas e o objetivo agora é ir para utilizar a parte financeira do ERP e chegar a ter até demonstração de resultados no final de cada mês sabendo se tem lucro ou não a operação.